Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o quê? Só quero que você seja feliz Com você e mim E quando a saudade for dormir Com você e mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você e mim Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre Livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Será medo de me machucar Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar um outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim 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 Eu gostaria de cantar a próxima música Com o máximo de emoção Que vocês tiverem comigo Porque Deus Escreve sempre certo Por linhas tortas E a gente nunca sabe de nada A única certeza que todos aqui temos É que todos aqui um dia Estaremos impressionando os anjos Com a nossa risada Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Dia duro no trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata Que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso Do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguelo, Pedro Só a pronta O que faltava do carro Eu já quitei a conta Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de ser se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada Mais de você faz tempo que não ouço nada Mais de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá? Como é que tá? Como é que tá? Senhoras e senhores na guitarra O livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que há de ser se ver Como é que tá? 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 Uma salva de palmas Marcos Ghiotto Que guitarrista maravilhoso Nem se o Bon Jovi chamasse eu subia no palco, só porque é ele, Mites Uma salva de palmas para o melhor guitarrista desse Brasil, Marcos Mioto Me fala qual é o seu perfume, que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro, e eu já sei qual quer dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo, invadir a contramão Tá de frente com seu peito, SOS coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Que eu voei tempo demais, deixei eu pousar em você No amor não adianta você achar que as coisas vão sempre a favor da maré Você pode esperar que sempre o grande amor mesmo, vem meio assim, na contramão Me fala qual é o seu perfume, que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro, e eu já sei qual quer dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo, invadir a contramão Tá de frente com teu peito, SOS coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Deixa eu pousar em você Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua, passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim A Mari não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar, mas eu gosto assim Uma salva de palmas, Mari Fernandes! Obrigado, gente! Mesa pra dois Num restaurante chique Vinho chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau Mesa pra dois Num restaurante chique Vinho chileno Na entrada um ceviche Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou a noite sorrindo Falou que eu tava lindo Queria que a noite fosse inesquecível E foi Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima E eu ainda não Digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar nenhuma lágrima Eu ainda não Digeri esse final Tá engasgado aqui Aquele tchau Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida Frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal Mas não me larga Quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lembra e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lembra e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Vai barulho pro Gustavo Minho Pra evanilha Recife da uma Foi, foi, foi Deixa comigo Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal Mas não me larga Vai! Quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda, toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Pede toda, 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 toda A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora, toda, 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 toda Rap, pede toda, 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 toda Quando apaga a luz, pioto de Don Juan Salve, salve, Don Juan Recomendam cortar o que te faz mal Feito quem tem pressão alta e tem que evitar o sal Me disseram que eu tenho paixões excessivas Chocolate, álcool e cafeína E o maior delas não tá nessa lista Você é o vício mais difícil de perder Só não chega perto o que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição sentimental Só não chega perto o que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição sentimental Você é o vício mais difícil de perder Maria Mendonça Gostar e outro Eu sou viciado em você, viu? Somos todos viciados em Marília, rapaz Simbora Recomendam cortar o que te faz mal Como quem tem pressão alta e tem que evitar o sal Me disseram que eu tenho paixões excessivas Chocolate, álcool e cafeína E a maior delas não tá nessa lista Você é o vício mais difícil de perder Só não chega perto o que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição sentimental Só não chega perto o que eu aceito Eu tô de regime do seu beijo Gostar de você só me faz mal A partir de agora é restrição sentimental Você é o vício mais difícil de perder E eu nem sei se eu quero deixar esse vício A gente nunca quer, né? Eu acho que não Mas eu não sou a melhor pessoa pra falar Deixa pra lá, né? Deixa aqui Marília Mendonça Gustavo Minho, tá? Obrigado, obrigado Te amo, te amo Eu e o Brasil inteiro amo você Você me liga De madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Olha se caso me ligar de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No seu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Se caso me ligar de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Gustavo Minho, tá? Você me liga De madrugada pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí, caiu não, eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente É que do teu corpo eu não sou mais dependente Me esquece, segue em frente Se caso me ligar de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Olha se caso me ligar de madrugada Com a voz safada Louca pra fazer besteira No teu fogo eu vou jogar água Porque se a cama embrasa É meu coração que se queima Felipe Amorim e Gustavo Mioto Contra golpes amorosos Aqui não viu Aqui não Chama É o Caio Eike E o Caio Eike Uma das preferidas da minha vida viu Eita, obrigado Que honra Muito obrigado Ah comece Pois bora Só tem um jeito de você entender De uma maneira que te faça enxergar Eu já cansei de discutir com você Não adianta mais falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você só brigando Não vou deixar pra depois Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventuras dura pouco tempo Até se arrepender Depois lá vem você pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo 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 chorando É típico de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Houve um tempo em que eu não podia nem te ver E agora posso estar de frente a você Que o meu coração não sente mais nada Me desculpa te falar Mas tenho que dizer Que agora mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada É tarde demais Tchau, tchau Já vou É tarde demais Tchau, tchau Amor E eu não volto atrás Só tem um jeito de você entender Uma maneira que te faça Enxergar Eu já cansei de discutir com você Não adianta mais falar por falar Há muito tempo que eu venho pensando Analisando nós dois Perdi meu tempo com você Só brigando Não vou deixar pra depois Você não vai mudar É fácil presumir A sua vida de aventura dura É pouco tempo Até se arrepender Até se arrepender Depois lá vem você Pedindo pra voltar Como já fez milhões de vezes Vem se lamentando Sofrendo Chorando É típico de você Típico de você Não sei se dá pra ver Mas acho que eu estou mudando Houve um tempo em que eu não podia nem te ver Agora posso estar em frente a você E meu coração Não sente mais nada Me desculpa te falar Mas tenho que dizer que agora mesmo acreditando em você Você se apaixonou por mim na hora errada Tarde demais vai Tchau tchau Amor É tarde demais Tchau 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 E eu não volto atrás Tchau tchau Amor É tarde demais Tchau 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 E eu não volto Atrás Situação complicada Uma salva de palmas Obrigado irmãozinho Pra que fazer isso com a gente né Minha preocupação vou te contar qual que é Qual a necessidade de sair uma hora dessa Logo você que não bebe caseira e nem gosta de festa O certo era você me bloquear Você fez de sacanagem só pra eu te ver cê está Ambiente lotado de bocas solteiras bebidas Você tá ferrando com a minha volta por cima É de uma puxa balada Balada puxa o posto e depois de lá Tão preocupado onde tu vai sentar Tão preocupado onde tu vai sentar É que o copo puxa a boca Boca puxa o beijo e depois de lá Tão preocupado onde tu vai sentar Tão preocupado onde tu vai sentar Esse tempo Qual a necessidade de sair uma hora dessa Logo você que não bebe caseira e nem gosta de festa O certo era você me bloquear Você fez de sacanagem só pra eu te ver cê está Ambiente lotado de bocas solteiras bebidas Você tá ferrando com a minha volta por cima Bora junto! É que o copo puxa a balada Balada puxa o posto e depois de lá Tão preocupado onde tu vai sentar Tão preocupado onde tu vai sentar É que o copo puxa a boca A boca puxa o beijo e depois de lá Tão preocupado onde tu vai sentar Tão preocupado onde tu vai sentar É que o copo puxa a balada A balada puxa o posto e depois de lá Tão preocupado onde tu vai sentar Senta, 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 senta É que o copo puxa a boca A boca puxa o beijo e depois de lá Tão preocupado onde tu vai sentar Tão preocupado onde tu vai sentar Qual a necessidade de sair uma hora dessa Leu Santera Me viu bebendo, me viu dançando Me viu curtindo, me viu beijando Todos os sintomas de quem já te superou Errou o que os teus olhos veem Meu coração não sente Eu tô com saudade, mas também tô carente Não julga minha boca por se aventurar Se tá incomodada, pede pra voltar E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas Que eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa Vive confundindo as coisas Eu não entendo esse povo Me viu bebendo, me viu dançando Me viu curtindo, me viu beijando Todos os sintomas de quem já te superou Errou o que os teus olhos veem Meu coração não sente Eu tô com saudade, mas também tô carente Não julga minha boca por se aventurar Se tá incomodada, pede pra voltar E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Esse é o momento que você canta Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca E eu não parei de sofrer Só porque me viu beijando outra Coração tem nada a ver com a boca Coração tem nada a ver com a boca Não confunda as coisas, que eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa Não confunda as coisas, que eu tô sofrendo, mas eu não sou trouxa Fica assim então, a partir desse tchau, foi mal, vou cortar a relação É que eu não aguento não, saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão Não quero mais papo, não quero notícia, parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve, toca a ferida Já tô me vendo bêbado, te stalkeando pelo perfil falso Te imaginando bêbada, tirando a roupa pra outro no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou, que eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado e sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado e sofro tudo antecipado Mãozinha pra cima e joga na palma da mão Pra todo mundo que sofre com aquela ansiedade, não sabe se liga, se não manda, se não manda mensagem Canta pra mim Fica assim então A partir desse tchau, foi mal, vou cortar a relação Melhor coisa nesse momento é nem ver mais, né? É que eu não aguento não Saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão Não quero contato, não quero notícia Parei de seguir pra seguir minha vida Mas em qualquer coisa que te envolve, toca a ferida Já tô me vendo bêbado, te stalkeando pelo perfil falso Te imaginando bêbado, tá tirando a roupa pra outro no quarto Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou, que eu já tô um bagaço É que eu sou emocionado e sofro tudo antecipado É que eu sou emocionado e sofro tudo antecipado Eu sofro tudo antecipado Muito bom Muito bom Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu coração era um lance e uma distração O nosso corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das coisas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Louca pra me encontrar Bebe e vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada é um coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Juntos pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Que é de pedra o mesmo Bem vem me procurar E bebe vem me procurar Aí Bebe vem me procurar E bebe vem me procurar Bebe vem me procurar Bebe, vem e procura Bebe, vem e procura Bebe, vem e procura Se esse for o fim do mundo, pensa Qual o momento que te passa na cabeça Qual a pessoa, a viagem, sobremesa Que cê queria levar Daquê Em quem daria o último beijo Em quem seria o último olhar Se esse mundo acabar E for inevitável o nosso fim Só quero que lembre de mim E quando a luz apagar Eu fecho os meus olhos e vivo em ti Só quero que lembre de mim Só quero que lembre de mim Em quem daria o último beijo E quem seria o último olhar Se esse mundo acabar Se esse mundo acabar E for inevitável o nosso fim Só quero que lembre de mim E quando a luz apagar Eu fecho os meus olhos e vivo em ti Só quero que lembre de mim Só quero que lembre Se esse mundo acabar E for inevitável o nosso fim Só quero que lembre de mim Se quando a luz apagar Eu fecho os meus olhos e vi em ti Só quero que lembre Só quero que lembre de mim Só quero que lembre de mim Quando eu nasci Meus pais disseram pra eu ser forte Que Deus não dá Peso que eu não suporte Carregar Na vida a gente tem que aprender a se virar Se a minha carne for fraca, a fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim E pra você me ouvindo eu ser a inspiração Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, a fé nunca será Quando eu nasci Meus pais disseram pra eu ser forte Que Deus não dá Que Deus não dá Pesos que eu não suporte Carregar Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, a fé nunca será Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quem me ama sempre se orgulhar de mim E pra você me ouvindo eu ser Eu não sou perfeito e nem tento ser Eu só tô buscando minha melhor versão Pra quando lá no céu precisarem de mim Aqui vou ter cumprido a minha missão Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, a fé nunca será Ah, na vida a gente tem que aprender a se virar Ah, se a minha carne for fraca, a fé nunca, nunca será Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida, frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada, cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lave e me beija A mesma boca que me mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lave e me beija A mesma boca que me mandou eu ir embora Quando apaga a luz Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama pra suas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebida, frases de mentira Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada, cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Vai! Quem me finge não vê sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz, me lave e me beija A mesma boca que me mandou eu ir embora Quando apaga a luz, pede toda A hora, toda, a hora, toda, a hora Apete toda, a hora, toda, a hora Quando apaga a luz, pioco e dom ruu Salve, salve, dom ruu Inflação!